7 e 5 a gente já pode começar, quem for chegando vai passando, né? Isso. Então, gente, vamos lá, né? Deixa eu me apresentar também, né? Eu sou, como vocês estão vendo aí, a professora Daniele Rodrigues, né? Eu sou mais conhecida como Daniele Caldas. Eu sou filha da Universidade Federal do Piauí, né? Me formei há 10 anos atrás na Universidade, no campus de Teresina, né? E aí, consegui enveredar para o lado da docência, né? Com o tempo, né? Eu fui logo descobrindo algumas aptidões já na graduação para a docência e aí eu assumi essa vocação, né? E hoje eu estou finalizando um doutorado em alimentos e nutrição, né? Também pela Universidade Federal, um programa de pós-graduação. E queria conversar um pouquinho sobre um tema que acredito que vai ser bem interessante para vocês, né? Foi interessante para mim, né? Foi um desafio para mim. Quando eu resolvi estudar um pouco mais esse tema por conta da minha disciplina que eu tenho, que eu sou professora lá no Unifacema e essa disciplina me instigou a esse assunto. Então, vamos lá, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a introdução alimentar do Baby Lead Dreaming, né? B-L-W. Então, para falar um pouquinho do B-L-W, eu tenho que trazer para vocês a alimentação, a introdução alimentar convencional, né? Que eu não vou entrar em tantos detalhes, mas para que a gente consiga se situar e para que a gente faça um paralelo entre o método tradicional e o método, né? B-L-W. Então, a alimentação complementar, né? Ela é esse período no qual os outros alimentos ou líquidos são oferecidos, são ofertados à criança em conjunto com o leite materno, né? Então, é complementar o que é na presença do leite materno. O alimento é oferecido à criança paralelamente ao leitamento materno. Então, na alimentação complementar, quando é que eu inicio? Eu inicio nos seis meses, isso é o convencional. Oi. Professora, só o seu slide, aqui não está apresentando ainda, aqui para a gente. Opa, perdão. Não tinha, vou apresentar agora. Vou voltar um pouco. Pronto, está vendo? Todo mundo... Pronto, agora está ok. Está ótimo. Pronto, então vou voltar lá só no primeiro slide, né? Para a gente ter uma noção do que eu estava falando antes. Pronto, agora está ótimo. E aí a gente inicia com seis meses, né? De vida da criança, que o aparelho digestivo dela já consegue estar preparado com relação à fisiologia, né? Para receber outros alimentos que não seja só a alimentação láctea, que é o leite do leite matérico. Dessa forma, ela deve ser introduzida gradualmente, né? Aos poucos. Geralmente, na alimentação complementar tradicional, ela é feita em forma de papas, né? Nem papas, é pureza. Uma consistência que seja amassada, né? A gente oferece amassados alimentos. Permite com que a criança, né? Segure alguns talheres também, né? Já quando ela já consegue ter esse reflexo de segurar, de agarrar. Os alimentos em papas salgadas, né? Devem também ser amassados, que são os alimentos que a gente oferece nas refeições maiores, né? Nas refeições grandes do dia. E tradicionalmente, você oferece um alimento por dia. Porém, hoje, já se recomenda o oferecimento de uma refeição completa. Só que os alimentos em porções separadas, sem misturar, né? Esses alimentos. Não obriga a criança a ingerir, né? Que é uma das recomendações. E oferecer em outras quantidades. Iniciar essa oferta, né? Em pequena quantidade, como eu já falei pra vocês. A quantidade varia com a necessidade de energia da criança. O apetite dela também vai variando, né? E vai variar durante o dia. Ou, né? A quantidade que ele vai... À medida com que ele vai se adaptando a esses novos alimentos, esse apetite vai também modificando. Cuidado também com a noção de que os pais têm de que... A quantidade, né? Que vai oferecer. Essa quantidade, ela deve ser respeitada com relação à preferência da criança, né? Com relação à aceitação, né? Nem a preferência. É com relação à quantidade com que ela vai aceitando ao longo, né? Desse processo. Não é um processo fácil, rápido, né? Às vezes sim, com alguns alimentos e com outros não. Então, eu preciso que esse processo seja com paciência, que esse processo seja respeitando a vontade, né? Os reflexos, os sinais de saciedade dessa criança. Então... E aí, durante algum período, ou período de vacinação, por exemplo, a criança pode variar esse apetite, né? Por exemplo, como eu coloquei aí durante infecções, né? A criança aceitando menos alimentos. E aí, você obedece, ou você acolhe essa aceitação da criança e compensa depois uma fase de recuperação, né? Em quantidades maiores, à medida que ela vai aumentando a sua aceitação. Existe um jeito certo para você fazer a introdução para alimentar para uma criança? Então, hoje nós temos, além do método tradicional, nós temos o BLW, que é uma técnica de introdução alimentar. Então, aos seis meses, ainda existe aquele reflexo da protusão, que é o que deixa, às vezes, pais e mães, ou quem cuida da criança, muito inseguro com relação à introdução do alimento, porque vai ter esse reflexo de colocar para fora da boca, né? A língua. Esse reflexo ainda é de quando a gente fazia o uso do aleitamento materno, né? Da amamentação, o uso da alimentação é essencialmente láctea. Então, esse reflexo, ele vai sumir aos poucos. Então, ao longo dos primeiros dias dessa oferta, ele vai continuar aparecendo. Não significa dizer que a criança não esteja aceitando aquele alimento. Pode ser que esteja ainda um pouco do reflexo que ela tem de protusão, né? Mas esse reflexo, como eu falei, vai diminuir até mudar a posição da língua, né? E o tempo que a criança vai aprendendo a comer. Os pontos importantes, né? Dessa introdução. A criança precisa ser ativa no processo, né? Isso é muito importante, né? E essa precisa ser ativa é uma das premissas, né? Do BLW, né? Da técnica que a gente vai conversar já, já. Ela precisa estar numa posição confortável, né? Então, bem sentada, bem apoiada. O lugar onde a criança é mais sensível é a boca. Então, como você toca nessa boca, na alimentação tradicional, a alimentação, ela é ofertada para a criança. Você dá a alimentação na boca dela, né? Então, quando você faz esse movimento, você precisa tomar cuidado, né? Também quando estiver fazendo, né? Limpeza, dando, ofertando a alimentação da criança, para a criança. Porque irrita essa região, né? Essa região, ela é muito sensível em como ela se comunica mais. Se ela comer e isso estiver sendo prazeroso para ela, ela vai continuar essa alimentação. E se ela estiver comendo e se não der satisfação mais para ela, ela vai deixar de comer. Isso deve ser respeitado, né? Não significa dizer que ela vai se desnutrir, porque não comeu aquela quantidade toda que você colocou. Ela pode fazer uso dessa outra quantidade, não da mesma refeição, mas de uma outra refeição. Em uma outra refeição, ela pode compensar, né? Aquilo que ela não comeu. E significa também dizer que, para ela, aquela quantidade é a suficiente. Ela tem autonomia para isso, né? A gente desenvolve a autonomia para isso, né? Nós, é um bebê, mas ele desenvolve essa autonomia. O objetivo principal da alimentação complementar é mais nutrir, né? Só nutrir. É ensinar, né? Ensinar a criança a comer e que esse aprendizado seja com prazer. Então, falando de aprendizado, nós aprendemos nos alimentar por associações, né? Por memórias. Então, esse processo, ele deve ser bem conduzido para que essas memórias, né? Guardadas não se tornem um problema futuramente. Para que esse aprendizado seja feito de uma forma prática, né? Que ele vai sendo aprendido aos poucos. Aqui é só para lembrar para vocês, né? Que nós incluímos nessa alimentação todos os nutrientes, todos os grupos alimentares, né? Por isso que eu trouxe essa tabela só para lembrar, né? Que nós colocamos todos os grupos alimentares na oferta de alimentação complementar. E que no BLW a gente também vai ofertar. Só que é de uma forma mais gradativa, né? Na alimentação tradicional, né? A gente cozinha os alimentos, né? Com pouca água ou a vapor. E quando os alimentos têm casca, a gente higieniza a casca, né? Tira as cascas. Se for frutas, frutas mais duras, né? Mais durinhas a gente pode cozinhar ou algumas raspar. E descasca. Vegetais também a gente cozinha para ficar mais macios, né? E depois conseguirmos amassar. A gente oferta água, né? A criança, né? E de uma maneira que não seja na mamadeira. Essas são recomendações para alimentação complementar que a gente segue no guia da alimentação complementar para crianças, né? Menores de dois anos. E orientar também sobre a higienização. Evitar o consumo de uma quantidade de líquidos, né? Acima de 240 ml. Para evitar que esse líquido substitua a densidade das outras infeições, né? E, né? A gente oferece em forma de papas ou purês, né? Essas frutas. In natura, né? E a gente não adoça. Não é recomendado adoçar. Essas são recomendações que nós seguimos na alimentação complementar convencional, tradicional. Eu nem gosto muito desse não tradicional, mas coloquei, é convencional, né? Na alimentação complementar tradicional ainda, a gente oferece da seguinte sequência, né? Essa refeição é completa com todos os grupos alimentares. A refeição principal, que a gente chama de refeição salgada, né? Ao sexto mês, a gente oferece apenas, né? No almoço ou no jantar. E a partir do sétimo mês, a gente oferece essa refeição duas vezes, né? Durante o dia. A refeição deve conter, né? Os seguintes alimentos. Essa refeição salgada. Duas porções de carboidrato, uma porção de leguminosas, duas porções de legumes e verduras, e meia porção de folhosos, né? Vocês estão vendo aí na figura que a oferta é separada, né? Ela é em porções separadas. Não misturamos os alimentos todos, né? E eles são ofertados um de cada vez. E depois você pode até ofertar um ou outro, né? Uma colher com o outro, misturando dois, né? Mas você não oferta tudo misturado, né? Ao mesmo tempo. Pontos importantes, né? Da alimentação na forma tradicional, convencional. Respeitar os sinais de fome dessa criança, de kid, e que esses sinais de seis aos onze meses, né? Seriam de choro, né? Inclinar a cabeça, inclinar-se pra frente, né? Na cadeira, com a colher, a colher está próxima. É um sinal de que ela quer comer. É segurar a mão da pessoa que está oferecendo a comida quando ela abre a boca, né? É um sinal também de que ela vai querer aquela comida. E os sinais de saciedade, né? É virar a cabeça pro lado, ou virar o corpo. É um sinal de que ela está saciada. Perder o interesse na alimentação, empurrar a mão da pessoa, fechar a boca, travar, assim, a boca, e ficar angustiada, né? Na cadeira, onde ela está acomodada pra se alimentar. São os sinais que a gente pode observar, e temos que respeitar esses sinais, e dizer pra que as pessoas que vão fazer a introdução alimentar as mães, as famílias, né? Que respeitem esses sinais. E aí, ao perceber esses sinais, a pessoa que cuida da criança, né? Deve responder de forma ativa, né? Cuidadosa, carinhosa, respeitosa. Oferecendo alimentar a criança quando ela demonstrar sentir fome novamente, né? E deixar com que ela, né? Demonstre também quando está satisfeita. Então, um prato na alimentação do tipo convencional, na introdução alimentar, seria dessa forma, né? Os alimentos ofertados de formas separadas, né? Mas nessa textura de purê amassado, né? Que aí você vai aumentando essa textura, deixando ela com pedaços maiores, à medida que vão, que a criança vai começando a se adaptar e vai evoluindo o seu aprendizado, né? Na alimentação. É o esquema, né? Que está aí nesse slide, é um esquema que mostra só como ficariam as posições da refeição, né? Que a gente vai ver que no BLW, esse controle, né? A gente não tem mais efetivo e por isso o medo de iniciar a introdução alimentar usando essa técnica, né? De escolher essa técnica como uma técnica para fazer a introdução alimentar. Os tipos de alimento, né? Que a gente evita. Evitar bebidas de baixo valor energético, evitar consumo excessivo, né? De líquidos, como eu já falei, evitar leite, né? De vaca ou outro tipo de leite que não seja o leite materno ou se a criança não faz uso do leite materno, né? Do aleitamento materno, o uso da fórmula específica para ir para a partir do sexto mês. Evitar adoçar, né? Nossa, a gente não adoça. E evitar alimentos que possam provocar engasgo, né? É uma palavra que a gente vai falar bastante já, já, né? O engasgo. Tem algumas perguntas que estão surgindo aqui, né? No chat de perguntas. E aí eu vou dar uma olhadinha aqui. No sexto mês fica uma refeição com alimentos e as demais ainda com leite materno. Sim, sim, sim. A gente continua o aleitamento materno, porque a alimentação, ela é complementar, né? Ela é complementar ao aleitamento materno. Vocês estão conseguindo ver a aula, né? Eu botei aqui novamente. Então, ela é, sim, complementar ao aleitamento materno. Então, continua. Ele vai continuar. E em livre e, né, na hora que a criança... A gente estipulou os horários não por conta da restrição desse horário, mas levando em consideração que vamos ofertar outras refeições, né? Para a criança. Então, ela, consequentemente, ela vai diminuir a busca desse aleitamento materno. Mas o aleitamento materno permanece, né? À medida que ela vai evoluindo nesse consumo dos outros alimentos, isso vai permanecer, né? E o Evita Mel, né? Que é por conta da contaminação por clostridium botulino, né? Nesse alimento. E aí, a gente não oferta para crianças antes do primeiro ano de vida. E aí, as considerações importantes para o método tradicional, né? Prestar atenção. Professora. Professora, falando sobre ainda o aleitamento. Existe uma data limite para o aleitamento ou não? Para uma data máxima? Olha, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que esse aleitamento seja complementado, né? Com a introdução dos outros alimentos, até os dois anos de idade. É a recomendação que a gente tem da Organização Mundial da Saúde, né? Esse limite, né? Que você estava me perguntando. Seria uma boa recomendação? Seria uma boa prática se essa criança, né? É o que a Organização Mundial da Saúde recomenda. Se essa criança recebeu o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida e esse aleitamento permanecer complementado com outros alimentos até os dois anos de vida. Certo, entendi. E os lactentes, né? Tem essa capacidade de auto-se regular, como eu estava falando para vocês. Então, eles têm essa capacidade de entender os reflexos dele e saciar-se e manifestar essa saciedade em forma de sinais. E isso deve ser respeitado. Diante da impossibilidade do aleitamento materno, né? Quando existe o uso de fórmulas, né? Essas devem ser utilizadas até o primeiro ano de vida, que são essas fórmulas preparadas baseado na formulação do leite materno. Estimular os hábitos alimentares e o estilo de vida adequado, né? Para todos da família. Como eu falei para vocês, o aprendizado, ele não acontece só por memória. Ele também acontece por repetição. Então, a memória é feita quando a gente tem o contato com sensações, com experiências, né? E ela fica guardada e ela é acessada em outros momentos. E a gente tem um aprendizado por repetição, né? Por observação. Que é um aprendizado pelos neurônios espelho. Então, esse aprendizado dos neurônios espelho está muito... No caso da alimentação complementar, ele é observado com os atos familiares. Então, a criança vai aprender também por observação, né? E tudo. Aí, chegamos ao BLW, ao Bay-Gladurini. Esse método, essa técnica, ela é fruto da dissertação de mestrado da Jill Rappley. Ela transformou a dissertação de mestrado dela em um livro em 2018. Então, esse livro... Ou em 2008, perdão. Esse livro contém todas as informações, né? E dados do desenvolvimento do BLW, da técnica. Então, a tradução BLW para nós, né? Seria Desmame Guiado por Bebês. Então, aí, a gente... Logo na definição, nós já tratamos de algo muito importante. Na alimentação complementar tradicional, quem conduz, né? Quem tem esse controle é a pessoa que vai alimentar a criança. No caso do BLW, Desmame é guiado pela criança. Então, ela guia... Ela tem autonomia para guiar esse consumo. Esse método, ele sugere que os bebês, a partir do sexto mês de vida, eles tenham essa capacidade motora para guiarem a própria ingestão, né? Por conta do aprendizado. A capacidade motora, ela vai se desenvolvendo ao ponto de que a criança vai tornando aqueles reflexos aprendidos, né? Então, é isso que o BLW traz, né? Que esse reflexo, esse aprendizado, ele vai dando... Ele dá autonomia, né? Essa capacidade motora, dá autonomia à criança da própria ingestão. Então, eles são aptos a iniciarem o consumo dos alimentos em pedaços e não amassados, como ocorre na alimentação, né? Por alimentação complementar convencional, no método de introdução convencional. Sendo desnecessária alterações de substâncias ou de consistência, substanciais de consistência. Por que não é uma alteração muito grande de consistência? Porque você não vai amassar, você vai deixar macio ao ponto em que a criança possa pegar esse alimento, agarrar esse alimento. Então, estudos que foram surgindo posteriormente, né? Demonstraram que os bebês, né? Em que os seus cuidadores, os seus familiares adotaram a técnica de BLW como uma forma de introdução alimentar, foram propensas a consumir os mesmos alimentos ingeridos pela família e compartilhar esses momentos, né? De refeição. Então, é mais um método de compartilhamento, né? De autonomia. E a gente vai ver que muito de confiança também. O BLW difere do método tradicional, né? Em que amassamos os alimentos e o adulto se apoia na alimentação da criança. Então, os alimentos, eles são oferecidos em cortes, né? E proporcionam a independência do bebê. Isso assusta, né? Quando você escuta. Nossa, eu vou oferecer, eu vou ofertar em pedaços. O que que vai acontecer? Será que vai acontecer alguma coisa que eu vou... Essa criança vai engasgar? Essa criança vai... Não vai se alimentar? Então, o método é como... É mais como você ver as habilidades do seu bebê, né? Ou da criança em relação à alimentação. E essas habilidades, elas vão sendo desenvolvidas aos poucos, né? Esse aprendizado, ele vai acontecendo aos poucos. Esse aprendizado, essa autonomia da criança ver o alimento, pegar o alimento e levar o alimento à boca, ele vai se tornar um aprendizado e não mais um reflexo, né? De pegar alguma coisa e olhar, analisar, pegar a coisa e levar, né? Até a boca. Então, isso vai se tornar um aprendizado e ela vai descobrir, né? Por ela, a autonomia de se alimentar e de estar saciado. Engloba também oferecer alimentos saudáveis, lógico, né? Compartilhado, né? Compartilhamento com a família e apenas o bebê coloca a comida na própria boca. É isso que mais vai nos deixar apreensivos quando a gente pensa na técnica de introdução alimentar BLW, né? Então, a confiança é um dos princípios do BLW. Então, a confiança de que ele sabe o que quer, o quanto ele quer e na velocidade que ele deseja se alimentar. deve oferecer alimentos para pegar, né? Para que ele possa pegar com a mão. Mas a técnica do BLW não é somente você oferecer o alimento para que a criança possa pegar com a mão dela. É mais sobre uma forma de aprendizado, né? De uma forma de educação alimentar e nutricional. É uma forma de deixar com que essa criança aprenda como se alimentar autônoma, né? De maneira autônoma. É mais ou menos isso. Não é simplesmente fazer com que o bebê coma tudo, né? E ou toda a refeição. Mas sim chegar a um ponto de que o bebê coma porque está interessado, porque ele está motivado a fazer isso, né? Então, essa motivação, ela surge, né? À medida que o bebê vai se identificando com aquele alimento, tocando, sentindo o cheiro, amassando, colocando a boca, sentindo a textura na gengiva, né? Isso vai motivando ele a continuar fazendo aquele átomo. Os princípios básicos, né? Do BLW, como eu falei para vocês, é o respeito e a confiança. Aí fica assim, meio vago, né? O respeito e a confiança. Aí o respeito a quê? Confiança em quem, né? O respeito às fases de desenvolvimento, né? Às fases do desenvolvimento do bebê. Então, ele consegue ser autônomo no processo. Você deve respeitar as fases de desenvolvimento, de motor, né? De aprendizado sensorial, para que ele consiga, para que essa técnica seja bem-sucedida. Respeitar as variações de humor, né? Desse bebê. E confiar nas habilidades fisiológicas dele, na autorregulação que o bebê tem. Então, confiar nessas habilidades e na autonomia. Então, confiar nas habilidades autonômicas da criança. E o bebê, ele tem necessidade de aprender. Assim como nós temos necessidade de aprender, ele tem necessidade de aprender. Então, ele vai se interessar, ele vai buscar. E também acreditar, né? Confiar na potência. Eu vou ter até encaixado na potência e no poder do aleitamento. Então, esse aleitamento, ele ainda é suficiente. Ele ainda consegue atender algumas necessidades nutricionais, né? Então, ainda é um medo com relação a isso. A quantidade que vai ser ingerida, isso é um medo não só na alimentação BLW, na introdução alimentar com a técnica BLW, mas também na técnica de introdução alimentar convencional. Porque nós queremos ter esse controle da quantidade consumida, né? Então, nós nos preocupamos, essa preocupação de que está sendo suficiente essa alimentação, está nutrindo, né? Então, os parâmetros para serem avaliados, para anotar se esse consumo está sendo satisfatório, é a avaliação dos parâmetros de desenvolvimento e crescimento infantil. No BLW, né? Os alimentos, eles são colocados ao alcance da criança, né? Ele deve ser colocado ao alcance dela. Então, ela vai ficar sentadinha lá no local, junto com a família, né? E aí, os alimentos vão ficar ao alcance da mão dela. E ela vai ficar livre para escolher se ela vai se engajar nessa ação, né? Se ela vai ir em busca do alimento ou não. Então, isso assusta. Se ela continuar a comer, mas ela vai continuar com o ritmo dela e com o tempo dela. Não com o ritmo que você vai colocar a colher na boca dela, mas com o ritmo que ela vai buscar, o ritmo dela. Ah, estou me perguntando aqui se existe algum estudo que fala que há crianças que só fazem BLW e teriam prejuízos no ganho de peso e crescimento. Muito boa pergunta, Sabrina. A gente tem algumas meta-análises. Tem uma meta-análise recente, 2018, que eu coloquei aí para vocês. Um dos pontos que ela investiga é isso, né? O ganho de peso e crescimento. Existem grandes questionamentos ainda em relação à técnica de BLW. E um dos questionamentos é esse. É se essa técnica chegaria a atender às necessidades de aumento, né? Crescimento e desenvolvimento dessa criança. Então, quando a gente for falar mais da meta-análise, eu vou falar um pouquinho mais. Mas ela já adiantando, essa informação com relação a peso e crescimento, os estudos, essa meta-análise não mostrou que ainda chegou a uma conclusão, né? Que alguns estudos randomizados mostraram que não tem problema algum, né? Que continua, que dá certo o desenvolvimento. E outros ainda, né? Mais tímidos, não defendem que há, sim, algum prejuízo nesse crescimento. Mas que essa técnica deve ser assistida, deve ser bem conduzida, né? É muito mais com relação à forma com que ela é tratada e conduzida, do que a forma com que vai acontecer peso e crescimento. Então, é uma prática, né? Que desafia, né? Essa afirmativa de que a papinha na colherada, né? De que a comida dada na colherada é necessária para a transição do lactante para a alimentação mais variada. Então, ela traz esse questionamento, né? Essa questão, nessa autonomia da criança e esse domínio que o adulto tem sobre o controle do consumo do bebê. Definições com relação à técnica são importantes, né? É importante você conhecer a técnica, é importante você estudar a técnica, né? Estudar bem essa técnica para que ela seja bem conduzida na hora da introdução da... Para aquelas pessoas ou para aquelas famílias que vão aderir a esse tipo de técnica, né? Para as famílias que escutam pela primeira vez, né? Elas precisam tomar decisões muito importantes, né? São decisões com relação, por exemplo, a se e se não funcionar, né? E se eu for introduzir e ela não gostar, não se alimentar, não quiser, né? Porque vai acontecer alguns alimentos, ou no começo, pelo menos, né? Enquanto a criança ainda está aprendendo, né? Tendo esse aprendizado, isso pode acontecer. Então, ela está preparada para esse fato, né? Então, para não colocar comida em pedaços na boca do bebê, sem que o bebê também esteja preparado para receber, né? E provocar algum tipo de engasgo. Quando é que eu sei que ele está preparado para receber? Quando ele vai em busca ao alimento, que ele consegue segurar? E também uma técnica que você pode usar e ensinar a utilizar é quando você cozinhar esse alimento, né? Para fazer o corte, para fazer a introdução do BLW, que ele tem que estar, que você consiga apertar com os dedos, porque vai ser uma consistência que o bebê vai conseguir apertar com a gengiva e ele vai conseguir amassar esse alimento com a gengiva dele, né? E aí ele não vai se engasgar. Ainda é necessário, né? Que aumente o conhecimento, né? Sobre a alimentação infantil, tanto nas pesquisas que se seguem, como também para as famílias, né? Então, ainda devem ser realizadas mais pesquisas e que a metodologia seja mais clara, mais concisa, para comparações, comparar crianças que estão fazendo uso somente do BLW, né? E definir bem essa metodologia, né? As crianças selecionadas para as pesquisas têm que seguir a metodologia BLW, né? Não pode ser compartilhado com a metodologia tradicional para a gente poder ter como comparar, né? Como estabelecer padrões, parâmetros, né? E aí eu coloquei algumas figurinhas para mostrar para vocês como ficariam a consistência, né? E os pedaços, né? É de corte. Tem outras fotos aí maiores, mas eu coloquei um panorama geral, né? Tem uma que tem um dedo, né? Então, a largura é mais ou menos assim, né? E nós temos aí alguns alimentos, né? Ó, nós temos o brócolis, nós temos carne também que está do ladinho do brócolis, né? Então, ele deve deixar ao ponto e na espessura de que a criança consiga agarrar com a mão. E a textura não pode ser tão mole ao ponto de que ela só amasse e não consiga levar esse pedaço à boca. É claro que essa força, essa habilidade, essa habilidade motora, ela vai sendo desenvolvida aos poucos. A criança, ela vai, nessa técnica, aprendendo como que ela vai amassar. O cérebro dela vai guardando essa informação, como que ela deve segurar para que ela leve até a boca sem antes amassar o pedaço ou quebrar o pedaço e não chegue até a boca dela. Nós temos aí também o exemplo da banana que vocês estão vendo. Então, alimentos que são assim com casca, né? Como a banana que a gente está vendo ali, como a manga que a gente está vendo, a gente deixa um pedacinho da casca porque esses alimentos são mais molinhos, né? Já são mais tenros. E aí, com a força, né? Ela poderia amassar ainda porque não tem ainda esse controle. Então, a gente deixa um pedacinho aí da casca, né? Para que ela consiga agarrar. E alimentos como uvas, né? Que vocês estão vendo aí, o corte correto é esse cortezinho que fica, que não é ao meio, né? Eu posso cortar em quatro, né? Dividir em quatro. Ou eu posso partir, né? No sentido vertical. No meu desenho, que eu estava vendo aqui, né? E, né? Como oferecer? Como cortar? Quais são os tamanhos, né? Então, os cortes, né? Eles, das carnes, por exemplo, eles são em tiras, né? Você vai ofertar a carne em tirinhas, como vocês estão vendo aí na figura, que a criança possa agarrar. No outro prato, também tem frango, né? Que a criança possa agarrar esse pedaço e ela possa levar esse pedaço até a boca dela. Então, para coxa ou sobrecoxa, né? Deixar pedaços largos, né? Maiores, quando você desossar. Cereais, né? Como arroz, né? Que vocês estão vendo aí na lateral. Tem uma foto com alguns bolinhos. Então, com relação ao arroz, a consistência, você vai deixar ele um pouco mais, né? Molinho, para que eu consiga fazer um bolinho e esse bolinho fique unido, né? Cozinhar sem sal, né? Deixe mais molinho para fazer os bolinhos. E aí, vocês estão vendo que eu tenho bolinhos. Tenho um bolinho de arroz, só o arroz, né? Eu tenho também como acrescentar alimentos a esses bolinhos, como os folhosos. Eu posso refogar os folhosos antes de cortar em tirinhas, né? Refogá-los ou aquecê-los a vapor. E aí, eu vou fazer o bolinho de arroz com esses alimentos, né? Com a cenoura ralada, com o feijão, por exemplo, né? Com os grãos de feijão. Eu vou fazer esse bolinho para que a criança consiga agarrar. Leguminosas, né? Você cozinha também, pode misturar os bolinhos de arroz, como eu acabei de falar. Pode adicionar também os bolinhos folhosos, né? Também já falamos sobre isso. E o ovo, né? O ovo, ele pode ser ofertado em forma de omelete, né? Inclusive, até acrescentar também vegetais, né? Leguminosas, folhosos a esse ovo em formato de omelete. E aí, como é que você vai ofertar o ovo em formato de omelete? Você vai cortar em tirinhas, né? É como se você estivesse cortando aí um pedacinho de carne para que ele consiga também agarrar e levar sozinho até a boca. Alimentos pequenos, né? Como uvas, tomates, como eu falei para vocês, devem ser cortados no sentido do comprimento, né? Não ao meio, para que evite o engasgo, né? Mas eles só devem ser ofertados quando a criança já tem aquele reflexo de pinça, que é quando ele toca, né? Quando ele segura aqui com o dedinho, com o dedo indicador e o polegar. Antes dele apresentar esse reflexo de pinça, não é indicado que oferte esses alimentos muito pequenos, como a uva e como o tomate cereja, certo? Quando é que ele vai melhorar esse reflexo de pinça, né? Aos nove meses. Ele melhora. Como oferecer ainda... Professora. Oi. Antes da senhora continuar, teve uma dúvida aqui no chat em relação ao que a senhora tinha dito sobre introduzir ou não, ou quais as desvantagens da introdução, né? Da introdução por BLW. Aí a Jeane perguntou assim, então as duas formas podem ser associadas, tendo um afrouxamento no método convencional em determinados alimentos ou horários? Existe hoje, não é uma técnica, ela ainda é um protocolo, que aí é o protocolo BLIS, que estuda esse afrouxamento ou o incremento da técnica BLW com relação a diminuir essas lacunas, né? Que, por exemplo, o consumo de alimentos fonte de ferro, como, por exemplo, um juntar uma textura com a outra, quando você junta uma técnica com a outra, aí não é o BLW. Aí você não está seguindo o BLW, você está dando a oportunidade e ofertando alguns alimentos em pedaços. Mas a técnica BLW, se for para seguir o BLW, ela deve ser dada de autonomia à criança. não sei se eu respondi a pergunta dela. Eu acho que sim. Eu queria também comentar sobre isso. Eu acho que na prática clínica vai muito de paciente para paciente, né? Então, eu acho que é no acompanhamento desse processo que a gente, que eu acho que o profissional junto com a família vai decidir se segue o BLW, tipo, estrito, ou se também parte para uma coisa mais convencional e com... e educativa de também dar alimentos em pedaços, né? Isso, isso, isso é importante. É o que você falou, né? Que a gente vai ver depois quais são as principais, quais são os principais impasses com relação a essa adesão à técnica BLW, né? E a gente entra de novo nesse processo de tentar usar uma técnica junto com outra técnica. Mas o BLW, ele é assim, né? Você não oferta, ele é ofertado em pedaços mesmo. E você tem que observar realmente a... fazer o acompanhamento dessa criança, dessa família, né? Porque é uma decisão muito séria que deve ser acompanhada pelo nutricionista, pelo profissional. E o mais importante é esse profissional buscar um conhecimento mais profundo ou mais detalhado sobre a introdução, né? Desse tipo de técnica. Para que ele consiga ajudar de forma mais efetiva essa família que vai aderir a essa técnica, né? Então, por isso que é casa a casa, a gente vai ver ainda algumas coisas. Sim. E aí, o Rodrigo também perguntou se o local em que o bebê vai comer, tipo, o ambiente por completo, importa na prática? Importa. Importa. O ambiente importa muito. Então, a forma de você oportunizar essa autonomia da criança, ela é muito importante. Então, como é que eu vou oportunizar isso de forma adequada? A criança vai ter que estar junto à mesa, com a família, né? Porque no BLW é comer junto, mas dando autonomia para a criança. Então, ela vai precisar estar tranquila, né? Num local confortável e com que ela tenha condições de buscar sem dificuldade o alimento, que ela consiga pegar em busca do alimento. Como, por exemplo, aquelas cadeiras que a gente tem, né? Aquela mesinha na frente. Então, seria um local em que a criança buscaria. Seria um local mais agradável de fazer esse tipo de oferta. Então, o ambiente, ele importa. Tem que ser um ambiente favorável para que a criança consiga ir em busca desse alimento sozinha. Certo, ficou. Entendi. Então, tenha, né? Atenção também, voltando para os tamanhos, né? Então, os tamanhos, eles variam em rodelas grossas ou em fatias mais grossas. Por exemplo, mais ou menos 1 a 2,5 centímetros, né? Que seria mais ou menos um dedo, né? E as rodelas de 1 a 1,5 centímetros. Os legumes mais duros, eles devem ser ofertados cozidos, a vapor, né? Para prevenir esse engasgo. E aí, você testa com o garfo, né? Espeta, né? Esse alimento. Ou você também pode pressionar um pouquinho com o seu dedo, porque seria mais ou menos uma pressão que a criança faria com a gengiva, né? Então, não pode estar muito mole ao ponto dela segurar na mão dela e que ela amasse, né? Tenha atenção ao ponto de coxão. As frutas, né? Os cortes das frutas, deixando em uma espessura maior para que a criança não amasse nas mãos, como eu falei. No caso da maçã, né? Você pode cozinhar um pouco, ela para deixar um pouco mais macia, cozinhar a vapor, ou numa quantidade pequena de água, não ao ponto dela virar um purezinho, né? Que é quando a gente faz na alimentação convencional, pega, raspa aquele purezinho, dá a maçã cozida, mas para que ela consiga só ficar um pouco mais molinha, porque se ela tiver também durinha, os pedaços que a criança possa tirar, aí sim provocariam engase. Então, tem que deixar a textura mais macia um pouquinho. Frutas como mamão e manga, né? Higienize a casca, né? Para você ofertar com um pedacinho da casca, para que ela consiga ficar um pouquinho mais durinha e a criança consiga segurar. Então, aí eu estou mostrando para vocês mais uma figura, né? Para que vocês consigam ver, mais ou menos, como eu poderia colocar a banana. E naquela outra foto, como a gente colocou, a gente colocou a metade com a casca e a metade sem. Mas nesse caso aí, né? Você... O corte foi feito só deixando no meio, na metade, né? A casca da manga. Também vocês estão conseguindo ver aí a largura, né? E o tamanho do pedacinho da casca que eu ainda deixo. E aí eu também... Algumas frutas mais duras, né? Como eu falei da maçã, como é que eu posso ofertar. Então, essa fruta é uma ameixa, né? Uma ameixa. E aí tem uns seis meses e eu oferto ela cortando ela em quadradinhos, mas sem tirar os quadradinhos do pedaço ainda, né? Da fruta. Da metade da fruta. Então, eu vou fazer uns... É como se eu trinchasse, né? Trinchar essa fruta. E aos nove meses, quando eu tenho reflexo de pinça, eu já posso cortar esses cubinhos que vocês estão vendo aí, né? Então, você já pode ofertar esses pedaços menores quando a criança já está lá com seus nove, dez meses que tem um reflexo de pinça que é de pegar, né? Com o dedo. Segurar. Pegar, catar, né? Uma coisinha pequenininha com o dedo. Aí tem também, né? As uvas, né? Mais uma vez, que não devem ser... Podem ser partidas em quatro, como eu falei pra vocês, ou cortadas só, né? No sentido do comprimento. E elas devem ser ofertadas assim com o reflexo de pinça, tá? Pra que a criança não se engasgue. Aí tem um peixe, né? Tem também aí uma batata, né? Baroa. E tem uma beterraba. Que aí tá ofertada também nesse formato palito, mas o palito é um palito grossinho que a criança consiga segurar. Então, dicas interessantes com relação à introdução, né? Medidas que devem ser tomadas pra evitar acidentes quando fizer a introdução com a técnica de BLW, né? Que façam com que o bebê esteja mais consciente e atento, né? Enquanto come. Então, esse é um dos sentidos do BLW. Deixar ele mais atento à alimentação. O bebê precisa, né? Ter seis meses completos, né? Mais... E mais os sinais de prontidão, né? Pra iniciar a introdução. Por essa técnica. Os alimentos pequenos, né? Como ervilhas, feijões, grãos de bico, devem ser ofertados inteiros quando a criança adquirir, né? O movimento de pinça, né? Que é polegar com o indicador. E se você quiser ofertar o feijão, por exemplo, a leguminosa no bolinho de arroz, né? Você tem que deixar ele mais molinho. Aí eu já consigo ofertar uma idade menor, né? Sem ser só... Quando eu tenho reflexo de pinça. Reflexo de pinça é pra... No caso desses alimentos, é quando você vai ofertar somente ele. Tipo, eu vou dar o feijão. Eu vou dar só a ervilha. Aí eu vou precisar que a criança tenha esse reflexo de pinça, né? Pra que eu oferte esse alimento. Mas se eu colocar ele no bolinho de arroz, amassadinho, né? Claro, cozido naquela textura que a criança, ao amassar com a gengiva, ele amasse também junto com o grão de arroz, né? Eu consigo ofertar esses alimentos também. O cuidador precisa estar, né? O tempo todo presente. Então, é assistido, tá? Você não deixa a criança com a técnica sozinha, né? Lá na alimentação sozinha. Ela precisa estar acompanhada. Por isso, demanda paciência, tempo, né? Pra que ela tenha esse... Como eu chamo de namoro, né? Esse apaixonamento com o alimento, com a textura, que ela vai tocar, ela vai amassar, né? Então, não forçar ou fazer chantagem, ou ameaças, né? Com a criança, quando ela não quiser mais. E evitar o uso de eletrônicos, né? Que é muito importante e que hoje é uma prática muito corriqueira. Que é colocar, né? Telas de computador, celular... Computador não, né? Sou velha. Celular e outros eletrônicos que a gente utiliza pra distrair a criança. A criança pode precisar estar sentada com firmeza, né? Então, como eu falei pra vocês e como o Rodrigo perguntou se o ambiente importa, importa. Porque a criança precisa estar firme, ela precisa estar confortável, né? Apoiada pra que ela consiga sozinha fazer essa alimentação. Pra evitar cadeiras reclinadas, né? Com mais de descanso pra hora de alimentação. Aquela cadeira retinha, né? Com o apoio das costas retinho. A criança precisa, né? É claro que também... Ela pode sentar no chão, por exemplo. Você pode também botar ela sentada no chão. Que também é uma posição que a criança, né? Se sentir confortável. Aquelas crianças que já tem o... Que já conseguem ficar mais firmezinhas. Só que no chão, lógico, gente. Falei no chão. Mas você pode usar o recurso de colocar uma toalha plástica, né? Higienizada, né? Pra que a criança consiga ter domínio daquele espaço. Sobre os cortes, né? Deve ser em formato fácil, né? E seguro de pegar. Sempre lembrar que ele deve pegar sem amassar o toque, né? Deve ser um pouquinho firme. Quais são as... Só uma dúvida aqui, rapidinho. É o Rodrigo aqui, tá? Oi, Rodrigo. Tem alguma relação com a dentição? Ele conseguir cortar? Isso. Ou melhorar o desenvolvimento dentário? É isso que você tava perguntando? Isso, exatamente. Não, acho que não é mais com relação a melhorar o desenvolvimento dentário. É mais com relação mesmo à mastigação. A forma de mastigar e perceber a textura dos alimentos. E não influenciar, por exemplo, no aparecimento dos dentes. É isso que você tava me perguntando? É, isso. Exatamente. Não, não. Não tem muita influência com relação ao aparecimento dentário. Mas com relação mesmo ao comportamento da criança em relação ao alimento. Certo, tá bom. Obrigado. Então, quais são as vantagens, né? Deixar o bebê manipular o alimento, né? E ele se alimentar sozinho. É a grande vantagem do BLW, né? Sob supervisão. Eu nunca vou deixar de falar isso, né? Pra vocês sempre ficarem lembrando que isso é com supervisão. Traz os seguintes benefícios também, né? Isso são... A literatura mostra, né? Esses benefícios também. Maior aceitação da comida, né? Mais dos outros alimentos, de alimentos novos. Favorece a autorregulação do apetite, né? O autoconhecimento da criança. Promove o desenvolvimento psicomotor pelos movimentos estimulados, de pegar, né? De levar o alimento até a boca. Então, esse aprendizado vai se tornando, né? Um hábito. Proporciona a autonomia, né? Desse bebê. A criança desenvolve, né? Melhor os mecanismos, né? Com relação à defesa contra o engasgo. Porque nós temos um reflexo de defesa também contra o engasgo. Isso que a gente vai já falar. Que é o famoso reflexo gag, né? E eu chamo de gag, mas pode chamar de AGE. Esse reflexo é o reflexo de proteção que nós temos, né? Quando somos bebês, para evitar que a gente se engasgue. É aquele reflexo que parece que a criança está engasgada, mas o alimento não está na garganta ainda. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar esse reflexo. Mas é como se eu estivesse com o alimento na boca e a criança manifestasse quase enguiar, só que ela não enguia, né? Ela faz aquele movimento assim com o olho e faz um movimento com a língua. Não coloca a língua toda para fora, mas aquele movimento como se estivesse vindo da garganta. Mas a comida não está ainda na garganta. Então, esse é um reflexo, não é um engasgo. Essa percepção também melhora no bem alidado. Então, esse reflexo está presente nos bebês, principalmente no início da introdução alimentar aos seis meses. Então, é bem no comecinho. Então, é um momento muito importante o começo, né? Porque o começo ainda tem alguns reflexos da língua e tem alguns reflexos que são trazidos lá de quando a gente nasce, né? Para favorecer o aleitamento materno e para proteger a gente, para proteger quanto em gás e o sufocamento. A refeição se torna uma atividade prazerosa, né? Divertida. A criança pode mais facilmente ser incluída na alimentação da família. Uma das vantagens também relatadas nos estudos é que ela consegue aderir à alimentação familiar mais facilmente, né? Com mais prazer. Além de outras vantagens, né? Em relação ao método tradicional, né? Que é com relação mais realmente à autonomia, né? E o consumo de alimentos, de vários tipos de alimentos. Então, o que mais oferta algum tipo de receio, né? Com relação à técnica, é essa parte de que, poxa, será que ele vai se engasgar, nossa, em pedaços? Ou então, a criança nem vai comer, ela vai brincar, né? Porque nós queremos essa autonomia, né? Nós queremos ter esse controle, né? Com alguns relatos de mães, de famílias adébitas, né? Da técnica BLW, né? Comparada, né? As praticadas na conduta tradicional, convencional, citam, elas citam, né? Você fala baixo controle sobre o volume alimentar ingerido pelas crianças, né? Então, você não tem mais esse controle, que nem sempre foi encarado como um positivo, né? Níveis significativamente baixos de preocupação, né? Com o peso dos bebês, né? Que foi a pergunta que a gente respondeu ainda no começo. E com a pressão com relação ao comer e restrição alimentar. Menor tempo dispendido para a vigilância das crianças durante a refeição. Menos ansiedade com relação ao consumo do alimento. E elevado grau de confiança, né? Diante da capacidade do bebê, para regular a duração da refeição. Para regular o tempo que ele come, na velocidade que ele come, né? E a escolha, né? Também escolher o tipo e a quantidade dos alimentos. O método do LW também foi avaliado na perspectiva dos profissionais de saúde, né? Então, quais são os anseios, né? Então, as dúvidas ou qual o conhecimento que tem sobre esse método. Então, nesse estudo, né? O BLIS, ele é um protocolo, na verdade. Ele não é uma técnica, né? Então, erroneamente, algumas pessoas chamam de técnica. Mas esse estudo de 2012, né? Entrevistou 31 profissionais. E esse estudo, ele continua acontecendo. É de um acompanhamento de famílias que fazem essa técnica de BLW, de BLIS, né? Esse protocolo BLIS, que é a adaptação do BLW. Adaptação em que sentido? É, avaliando, adaptando alguns pontos importantes para que diminuam os riscos, né? Que são relatados com relação à técnica. Por exemplo, em relação ao peso crescimento, em relação à oferta de alimentos fonte de ferro, em relação ao engasgo, né? Então, esse protocolo BLIS, ele é utilizado, ele está sendo, né? Ainda acontecendo, né? Esse estudo ainda está sendo realizado. Mas, em 2012, né? Foi realizado esse, entrevistaram esses profissionais de saúde para avaliar o conhecimento deles e as perspectivas deles com relação à técnica de BLW. Então, foram explanadas algumas vantagens, né? Por eles, decorrentes do uso do método. Como, por exemplo, o compartilhamento das refeições com a família. Então, gente, o compartilhamento das refeições com a família, ele é relatado em todos os estudos. O incentivo ao hábito alimentar saudável, né? O estímulo ao desenvolvimento oral, né? Por meio da mastigação. Então, é mais com relação ao desenvolvimento e aquisição de habilidades. Habilidades e competências por esse bebê, por essa criança. Menos estresse, né? Dos cuidadores no momento das refeições, visto que o processo é inteiramente gerenciado pela criança. Pelo ritmo do bebê. Então, ele busca sozinho o alimento, ele domina o tempo, a velocidade que ele quer fazer aquela refeição, fazer aquela alimentação. Alguns motivos, né? Mais frequentes, para que não ocorra aderência ao BLW. Então, os estudos também fazem esse tipo de avaliação. Quais são os motivos para que não ocorra adesão à técnica? Então, o primeiro de todos, né? A insegurança e o medo com relação ao engasgo. Então, esse medo é muito persistente e recorrente, né? Como relatado nos estudos. Ansiedade também, né? Que é o medo da criança não estar consumindo a quantidade necessária de nutrientes e para que ocorra um bom desenvolvimento e crescimento. Não esteja consumindo todos os nutrientes em quantidade necessária e recomendada para aquela fase. Né? Então, é essa ansiedade. Também é relatado como um dos motivos não conseguir lidar com a sujeira e o desperdício de alimentos. Porque, como eu falei para vocês, a criança, ela é autônoma, né? No processo. Então, ela vai amassar, ela não vai comer toda aquela alimentação que... Nem toda a alimentação que vai ser ofertada para ele, ele vai levar até a boca. Então, ele vai amassar, ele vai... Então, ocorre uma sujeira, né? E também essa quantidade que ele não come, um desperdício. As escolas ou creches não aderem, né? Não entendem... Não é que não aderem, elas não entendem muito bem a técnica, né? Não são informadas muito bem sobre a técnica. E aí, pode confundir a técnica de BLW se isso não for... Se quando ela estiver na creche ou na escola, ela for alimentada de forma diferente, de forma tradicional e não na forma técnica de BLW. A rotina dos horários apertados, né? Também na família. Então, isso é levado em consideração na hora que o profissional vai propor ou se os pais ou se a família quiser aderir a essa técnica, né? Então, você precisa explicar que isso deve ser feito... Que a BLW é feita em família... A técnica é feita em família. Você deve explicar que precisa de tempo, né? Então, às vezes, a rotina e o horário apertado, os familiares querem a praticidade do controle, né? Sobre a introdução quando você dá o alimento até a boca da criança, né? Na colher. E o mau entendimento ainda com relação à técnica das famílias, né? E também ainda a necessidade de cuidadores diferentes. Então, se essa conversa, se essa fala com a família e com quem cuida, às vezes, da criança nos horários em que não estão os familiares, né? Se esse... Não ocorresse alinhamento entre essas informações, é ruim mesmo, né? Então, ocorre essa... Quando tem essa necessidade de vários cuidadores, pode ser que comprometa a introdução do BLW. Então, isso seja um dos motivos para utilizar a técnica como uma opção de introdução alimentar. E aí, falando um pouquinho mais sobre essa meta-análise, tem um estudo de 2020, um mesinho do ano agora, só que ele não foi uma revisão sistemática, foi uma revisão da literatura, mas do tipo narrativa. Então, eu trouxe a de 2018, porque foi uma meta-análise, perdão, uma revisão sistemática. Então, ela tem um grau de evidência melhor, né? Com relação à revisão do tipo narrativa. E aí, nessa... 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 Revisão sistemática, eles observaram, né? Nas conclusões deles, que ambos os estudos que foram, né? Que entraram dentro dos critérios de inclusão e exclusão, eles tinham vieses com relação à metodologia. Então, isso também dificulta algumas conclusões definitivas sobre o BLW. Por isso, ainda tem algumas lacunas, né? Então, a qualidade das evidências ainda é considerada baixa nesse estudo, né? Nessa revisão sistemática. Ainda existem grandes questões também a serem resolvidas sobre esse desmame liderado pela criança, né? Que é o BLW, é o desmame liderado pelo bebê, que requerem nessas respostas, né? Das pesquisas e que devem ser consideradas. Quando os pais solicitam conselhos dos profissionais de saúde para aderir a esse método. Então, ainda temos muitas questões a responder, a serem resolvidas, mas existem hoje muitos profissionais que já estão adeptos dessa técnica e também os estudos mostram benefícios, como a gente viu vantagens, né? Com relação à técnica. Então, precisamos de falar um pouco mais dela, né? Conhecer um pouco mais de como, de fato, conseguir fazer a introdução da técnica, utilizando a introdução alimentar, a técnica do BLW. Nessa revisão sistemática, o objetivo dessa revisão foi, né? Eles queriam responder a alguns questionamentos, né? Que eram feitos, como o aumento do risco de engasgo, né? De asfixio de engasgo. O BLW, se ele determina a ingestão de energia adequada e o crescimento normal, que foi uma das perguntas, né? Que foi a Sabrina, né? Que fez. O BLW, ele causa um risco aumentado da ingestão inadequada de ferro e do status ótimo do ferro? Porque a gente sabe que, quando o bebê está ali também na materna, essa oferta de ferro é garantida, mas depois que iniciou a alimentação complementar, a oferta de alimentos fonte de ferro é que vai garantir esse consumo, essa quantidade de ferro, né? Nas recomendações. Quais os efeitos da abordagem do BLW na capacidade da resposta da saciedade, né? Em relação ao peso. O BLW influencia nas preferências alimentares e qualidade da dieta. O BLW melhora o relacionamento familiar durante as refeições compartilhadas. As mães que adotam, né? Aí, essa tradução é da própria revisão sistemática, né? As mães que adotam, mas a gente sabe que é a família que adota, né? Que adotam a abordagem liderada pelo bebê difere daquelas que optam pelo desmão tradicional ou pela alimentação complementar de forma, né? Tradicional. Em relação ao horário e início da alimentação, porque, assim, como a criança que tem o controle, né? Então, ela vai determinar essa quantidade, né? E os horários, pode ser que sejam, né? Não sejam fixos. Como a gente coloca, faz o cardápio fixozinho ou faz a introdução fixazinha com o aleitamento materno quando acorda, né? Naquele esquema que eu mostrei pra vocês. A papa doce, né? Que é a oferta de um lanche, uma fruta, e depois a refeição salgada, né? E aí, era uma das perguntas, se comprometia esse esquema. O BLW tem efeito positivo na ansiedade, na atitude das mães em relação à alimentação complementar? Que é uma ansiedade muito grande quando você vai fazer a introdução alimentar, né? E agora, como é que eu consigo fazer isso de forma satisfatória e que a minha criança consiga consumir todos os alimentos, ou todos os nutrientes e na quantidade necessária pra que promova um bom crescimento e desenvolvimento, né? Então, eles queriam responder também essas perguntas. Aí tá pequenininho, né? Porque não deu pra colocar um pouquinho maior, mas são alguns pontos principais que foram resolvidos, né? Com relação ao... São conselhos práticos em relação à introdução da técnica de BLW, né? Que é avaliar com segurança os benefícios dessa técnica, né? Investigar os biomarcadores, né? Bioquímicos, as vitaminas, com relação ao estado nutricional desse bebê, né? Seria uma das dicas. Eles colocaram aí, né? Investigar a abordagem do BLW, aumentar ou não o risco de sensibilização em reações alérgicas a alimentos, explorar o impacto, né? A curto e longo prazo, né? Da BLW, seria um dos questionamentos ainda pra perspectivas futuras. E com relação aos conselhos práticos, né? Pra disposição dessa prática, dessa técnica. Seria, por exemplo, pra evitar alimentos muito duros, prestar atenção na criança, nos sinais que ela manifestar, respeitar o tempo dela, monitorar, né? Com o pediatra, os parâmetros de crescimento e desenvolvimento, pra verificar se tá acontecendo de forma satisfatória, né? Eles trouxeram esses questionamentos e algumas de conselhos práticos pra que o profissional consiga fazer a introdução da técnica BLW de forma correta. E nós temos um documento de 2017, que é o posicionamento, né? Sobre a técnica de BLW da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, nesse posicionamento, a Sociedade Brasileira, ela consegue perceber essa mudança de paradigma, né? Com relação à introdução alimentar, mas ela também ainda deixa as evidências em aberto, né? Então, essa é uma fala lá, né? Desse documento, desse guia. Então, foi muito importante a manifestação da Sociedade Brasileira de Pediatria com esse guia, porque também dá uma credibilidade, né? Com relação à informação ainda. Então, não há evidências, né? De trabalhos publicados em quantidade e qualidade suficiente. Isso foi um posicionamento da Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas, se vocês fizerem uma busca, por exemplo, no PubMed ou em outra base de dados, vocês vão encontrar muitos estudos, né? Já sendo realizados. O que se questiona é com relação às metodologias, né? Que elas têm um alinhamento para que essa avaliação da técnica seja bem fundamentada e seja bem mais consistente. E eles ainda dizem que não, essas informações não são suficientes para afirmar que os métodos, né? BLW, aí elas chamam o BLW e o BLIS de um método, só que o BLIS, ele é um protocolo de adaptação do BLW. Que sejam as únicas formas corretas de introdução alimentar, né? As orientações fornecidas pelos autores são coerentes com o desenvolvimento infantil. Então, eles admitem isso, mas que essas informações limitam o processo complexo que é a introdução alimentar, né? Que é um processo complexo e que não deveria ter uma abordagem única como uma única técnica e não deveria ser endossada como uma única técnica melhor para se fazer a introdução alimentar infantil. Então, é um posicionamento da sociedade que eu também concordo com esse posicionamento, né? De que limitar um processo complexo como esse a uma única abordagem, né? Pode não ser factível para muitas famílias. Isso é verdade, né? Porque precisa de um acompanhamento, de uma participação grande, né? E colaboração da família. E ela traz, né? Essa mudança também de paradigma, né? Que é comer junto, é uma parte do documento, né? Tem essa frase. Comer junto não é dar de comer. Então, é estimulando comer junto, comer em família, o resgate da mesa, para que isso seja uma forma bem adequada de se fazer a introdução alimentar, né? Com uma criança que já está a partir do sexto mês de vida. E está ocorrendo essa mudança de pensamento, essa mudança de paradigma, né? Que é saindo da passividade, do controle dos pais, né? Quando leva a colher a boca da criança. E o aumento da confiança na autonomia, né? E nos... Da criança. No desenvolvimento motor e psicomotor, e psicomotor e sensorial dessa criança. Então, você precisa... Para que isso aconteça de fato, você precisa dar a condição, né? Para que essa criança consiga, o ambiente favorável para que ela consiga, né? Atinger esses objetivos e adquirir essas competências, essas habilidades com relação ao desenvolvimento motor e fazer a busca, né? E se alimentar sozinha. Você precisa oportunizar isso à criança, né? Então, essa mudança de paradigma é mais ou menos nesse sentido, né? De oportunizar a criança, né? O aumento dessa autonomia dela e confiança. E a família também ter confiança que essa autonomia existe, né? Ela é real. E aí, era mais ou menos isso que eu tinha pensado para que a gente conversasse nessa noite, né? Queria saber se vocês têm alguma pergunta, né? Sobre a técnica, se não foi esclarecedor em alguma parte. Eu queria falar sobre quando a senhora falou em relação também ao que a Sociedade Brasileira de Pediatria diz, né? E a senhora também falou sobre a importância de não achar que o BLW é a única forma de introdução alimentar. Eu acho que isso complementa ou tem o mesmo pensamento que eu gosto de ter também em relação às estratégias nutricionais. Porque muita nutricionista ou muito, sei lá, blogueira também, tipo, querem trabalhar com apenas uma estratégia nutricional. E aí, a gente, estudando mais, a gente tem que entender que estratégias nutricionais devem ser usadas sendo complementares, né? Tipo, dependendo da pessoa que vai utilizar dessa estratégia, dependendo do estilo de vida dela, uma dieta, uma alimentação pode servir de várias... Pode ser... Uma alimentação de uma pessoa pode ser a junção de várias estratégias nutricionais, por exemplo. Isso que eu quis dizer. Sim, sim. Porque é individualizado. E a minha filha também falaram, né? Nosso acompanhamento é individualizado. Então, ele é individualizado em qualquer fase da vida. Então, na introdução alimentar foi-se até que a sociedade brasileira quis dizer que não deveríamos endossar a técnica de BLDW como sendo a técnica única que daria certo a introdução alimentar e que seria a perfeita. Porque não temos evidências suficientes ainda para isso. Mas estudos mostram, sim, os benefícios dela, as vantagens, né? Que a gente viu em todo... O que não quer dizer que a gente não deve levar em consideração ela e continuar estudando. como os outros métodos de alimentar, de... Ah, eu tô... Tá furindo da minha cabeça. Como esses outros métodos de estratégias nutricionais, né? Isso, da mesma forma. Então, alguém tem mais algum questionamento? Vocês querem colocar mais alguma coisa? A gente vai só esperar se alguém tem alguma dúvida de quem que tá aqui na sala. Não tem, gente. Tá tudo ok pra vocês? Se vocês quiserem, depois também mando a revisão sistemática, né? O documento da sociedade brasileira também é importante, né? Os outros artigos que também foram utilizados pra construção da... Dessa... Dessa conversa nossa, né? Pronto. A gente deixou tudo lá no... Pronto. O povo tá falando que a aula foi maravilhosa. Oh, muito obrigada. Eu que agradeço o convite de vocês pra participar, né? O projeto é lindo, né? Então, é muito importante mesmo que a gente consiga hoje ter autonomia um pouco do nosso conhecimento, né? Que a gente saia também dos muros, né? Das quatro paredes, da sala de aula que a gente se interesse, né? Pelo conhecimento, né? Que é bem prazeroso, né? Quando a gente se interessa. Então, eu agradeço demais, demais, demais a indicação, né? Que eu fui indicada por uma amiga querida. A Mayara. Isso. E a oportunidade também de estar mostrando um pouquinho de como é o que eu trabalho hoje, né? E aí, pra alunos que ainda não... Pessoas que eu ainda não conheço. Exatamente. Esse foi o nosso intuito, né? Tipo, de conhecer pessoas novas de vários lugares e outra. Principalmente, assuntos que são novos, né? Porque um assunto mesmo não é tão bem visto na faculdade, né? Não é tão profundo ainda. É. Né? Ainda, né? Pode até ser que seja incluída agora. Porque, assim, na verdade, eles são... Eles estão sendo muito mais explorados. Agora, se você for fazer uma busca, né? De artigos, como eu estava fazendo há uns dias atrás. E aí, se você botar nos últimos cinco anos e você ver o gráfico da base de dados, você vê que é crescente, né? Então, se você olhar pra dez anos atrás, você vai ver aquela colunazinha, né? A barrinha do gráfico quase não existe. Mas se você olhar lá pra depois de 2012 pra frente, você consegue perceber um aumento, né? Do interesse na literatura por esse estudo, por essa técnica. Então, é importante mesmo. Estão daqui em dia, ela vai ser incorporada. Que coisa boa, né? Então, gente, em nome da Cachoeiro, a gente quer agradecer imensamente a professora por aceitar, por apoiar esse nosso projeto. Fique sabendo que a gente tá aqui sempre. Então, sempre que precisar, é só falar que a gente tá disposto a ajudar, a estar junto. Enfim, tudo que possa ser pra ajudar. Também fica à disposição pra outros temas, né? Porque esse tema do BLW, ele veio porque eu já sou professora da disciplina materno-infantil há um tempo, né? E aí, ele já caminha comigo há um tempo. Mas eu tenho outros projetos, né? Como hoje já faço estudos com câncer de mama, né? No doutorado. Então, tem outras vertentes. Gosto de estudar micronutrientes, né? Então, depois também pode até ficar à disposição pra aparecimento aí de outros temas. Que ótimo! Qualquer dia a gente entra em contato. E aí, com essa deixa, eu só quero falar também da próxima aula, próxima semana, que vai ser com a professora e nutricionista Juliana Severo, com a temática de marketing digital e ética para nutricionistas. E a gente quer fazer uma observação. E a gente quer fazer uma observação que as aulas estavam sendo terça e quinta, né? Mas essa semana que vem vai ser na quarta-feira. A aula dela vai ser na quarta-feira. Então, na próxima semana, a gente vai ter a aula quarta e quinta. E aí, quem estiver aqui, quando a gente divulgar e quiser compartilhar e ajudar a gente a divulgar essa mudança de dia, estão todos convidados a apoiar a gente. E é isso, gente. Então, é isso. Muito obrigado. Quem tiver dúvida, pode entrar em contato com a Daniela ou pode entrar em contato com a gente. Entrar em contato com a gente. E é isso. Gente, obrigada. Obrigada mesmo, né? Por ficarem aqui comigo até agora, né? Oito e vinte. Espero que tenha atendido a expectativa do grupo. E é isso. Espero que tenham gostado. Demais. Demais, demais. Que bom. É sinal de que a gente está no caminho certo. Adorei o nome, gente. Cajueiro é um nome lindo. Super sugestivo. É como se eu estivesse dizendo assim, um aprendizado lá na sombra do Cajueiro. Exatamente. Pois é, professora. Muito obrigado, tá bom? Tá, gente. Vou me despedindo aqui de vocês. e agradeço muito mesmo o convite. Foi um prazer. A gente se agradece. Muito obrigado. Prazer é nosso. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu aí. Tchau, boa noite.